Lembra aquelas conversas que a gente tinha? O pessoal que tá inscrito há mais tempo no canal é que tá acostumado, que é aquele multi-assuntos. Hoje eu vou fazer um pouco disso, falar por uns 7, 8 minutinhos de algumas dicas que eu quero deixar pra vocês e quero pedir pra vocês fazerem. Por isso que eu tô mais próximo, olho no olho, tá? Enquanto isso eu vou editando aqui um vídeo que eu acabei de fazer que eu vou postar pra vocês aí em breve. Bom, mas a questão é a seguinte. A primeira coisa que eu quero que vocês consigam fazer é esquecer a balança. Deixa a balança de lado. A balança que vocês pesam lá pra ver se vocês estão bem, se vocês não estão bem, se tá mais magro, se não tá, se chegou no resultado que queria ou não. Esquece isso. Eu digo isso porque o exercício físico que a gente passa aqui, que eu pretendo que vocês tenham essa... esse cotidiano esportivo na vida de vocês é pra fazer toda vez, todos os dias, de segunda a sexta, de preferência. Sábado e domingo eu não aconselho. Mas se quiser fazer, pode fazer, não tem problema nenhum, tá? Mas eu quero que vocês foquem e pensem que é pro resto da vida. É pra saúde de vocês. O resto da vida de vocês vocês vão ter que fazer exercício físico. porque isso é o que vai manter a longevidade. Não vai evitar que você morra, tá? Mas vai fazer com que você tenha uma vida com menos dores e com muito mais disposição. Então você ir lá se pesar e ver que não deu o resultado que você tá esperando, isso gera uma química ruim pro seu corpo que vai atrasar o processo. E atrasa mesmo. Então, gente, foca no visual que vocês estão adquirindo. A cada semana, a cada aula que vocês fazem, o corpo de vocês já muda. Todo dia que a gente acorda, o nosso corpo tá queimando caloria. 60%. Você só vai juntar 100% quando você fizer um exercício. Porque só 60% não dá. Tem que ter uma movimentação pra esquentar o corpo, pra queimar a caloria. Porque a caloria é o que faz esquentar. Se não tiver nada pra esquentar, ela vai ficar lá parada. Então a gente precisa comer a caloria pra poder fazer os exercícios. Só que eu não quero que vocês fiquem presos na questão balança, na questão somente estética do corpo de vocês. Vocês têm que prestar atenção no que vai acontecendo de dentro pra fora. na disposição que vocês vão tendo de dentro pra fora. Que é esse o foco principal de fazer o exercício. É esse o foco principal. Não deve ser o seu pensamento ou o seu foco mostrar que você tá com uma barriguinha bonitinha pra vizinha ou pro colega ou pro marido ou pra esposa. Não. Esse é pra você. Você vai ver isso acontecer em você. Desde que você faça com paciência, com consciência e com peridiosidade. É isso. Faça nos períodos certos. É melhor sim fazer sempre no mesmo horário. Por isso que a gente faz a aula no mesmo horário. Porque o corpo se prepara pra isso. É bem melhor. É igual tomar um medicamento. E outro detalhe, gente. Não existe nada que vá te emagrecer e trazer músculo pra o seu corpo de volta a não ser exercício físico. Não tem suplemento, não tem vitamina, não tem aqueles negócios que vende aí em vários canais que você põe na cintura e que vai queimando. Mentira! Isso tudo é mentira! Só queima caloria fazendo exercício. No mínimo, 30 minutos de exercício intenso pra começar a queimar a caloria e dar continuidade nas atividades. Até pelo menos uma hora é o ideal. No máximo duas horas. Mais do que isso, é exagero. E vai machucar vocês. Então eu não quero que vocês se machuquem. E nem tão pouco quero que vocês entrem numa questão mental de que, poxa, eu não tô conseguindo ter resultado porque alguma coisa está segurando pra você emagrecer. Que entra numa outra parte desse vídeo que eu quero que vocês entendam. Que essa ginástica, ela primeiro vai mexer na musculatura interna, bem interna mesmo. Se você tiver gordura no fígado, se você tiver com gordura no sangue ou alguma coisa semelhante, são essas áreas que vão mudar primeiro. Depois que vai mexer na sua musculatura, depois que vai mexer nas suas medidas corporais. Porque essa ginástica tem essa linha de inteligência. Fazer com que as coisas vão se moldando devagar e aos poucos e que fique lá, permanente. Que você não tenha aquele efeito sanfona ou rebote, como está sendo usado agora. Que você consiga manter o seu corpo saudável com os exercícios que são feitos no Saúde ao Ar Livre. Então, o principal de tudo isso é você se sentir feliz. Conseguir dormir bem. Conseguir resolver bem os problemas que aparecem aí no dia a dia. Conseguir ter disposição para poder fazer seus afazeres diários. E principalmente para quem estuda, conseguir ter uma mente mais calma para poder estudar e para poder guardar as informações na cabeça. que quando você se exercita, o seu cérebro também se exercita. Principalmente na bagunça que eu faço aí. Tá? Então, a dica principal é essa. Eu quero que vocês tomem cuidado em fazer exercício. E não exagerar para chegar num objetivo principal. Outra dica que eu quero deixar aqui para vocês é a seguinte. Vocês têm que usar o canal com uma semana de atraso. Ou seja, que nem hoje é domingo, oito de março. Vocês vão pegar as aulas que aconteceram segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Digamos que não teve uma aula no determinado dia. No caso, na sexta-feira eu não consegui por nenhuma aula. Mas vocês têm aí as playlists de segunda, terça, quarta, quinta e sexta que vocês podem escolher a aula que vocês querem. Última dica que eu vou dar para vocês é vou fazer duas horas de aula. Posso fazer duas vezes a mesma aula? De jeito nenhum, tá? Você vai escolher. Digamos que amanhã, segunda-feira, você quer fazer duas horas. Você vai fazer a aula da segunda-feira e escolher uma aula de sexta-feira. Na terça-feira, você vai escolher uma aula da terça-feira e uma da sexta-feira. Por quê? A sexta-feira sempre são vários movimentos aleatórios que eu vou fazendo ali que entra o boxe, aeróbico, às vezes tem um alongamento, enfim. A sexta-feira é o happy hour do corpo que a gente faz qualquer bagunça ali no corpo só para mexer o corpo, tá? Então o foco principal é fazer o exercício com consciência para evitar excesso nas articulações. aí entra os suplementos que é o que a gente toma hoje, que é o que eu uso, o Sinedrol, que me ajuda a parar com as dores nas articulações. Porque ele também tem componentes que evitam a artrite, ajuda a combater artrose, ajuda a melhorar a sua disposição física, enfim. São vários outros componentes ali que o Sinedrol traz para a gente. Então, olha, gente, eu quero agradecer mais uma vez a vocês todos que estão inscritos e que estão cuidando da saúde junto com o Saúde ao Ar Livre e a confiança que vocês têm no trabalho que eu faço diariamente aqui. Um beijo, muito obrigado e um bom domingo para todos!